Música Vereadores de Manaus vão ter até o dia 30 de novembro para apresentar emendas para os projetos de leis do plano plurianual, o PPA e do orçamento do município. Nesta segunda, 22 de novembro, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Luiz Alberto Carijó, disse que acredita que até o dia 15 de dezembro essas leis sejam votadas. Nós vamos colocar primeiro o PPA em discussão, após a votação do PPA é que nós vamos discutir as emendas do orçamento e aí sim vamos colocar em discussão o orçamento já com as emendas aprovadas e as reprovadas. Eu acredito que no mais tardar, até o dia 15 de dezembro, a gente consiga votar pelo menos essas duas leis. O plano plurianual contempla todos os investimentos que serão realizados pelos órgãos da prefeitura. O projeto do orçamento do município estima a receita e despesas do município para 2011.